André Moreno E banda clichê Todo amor precisa de confiança Num relacionamento não pode faltar Se você confia é porque ama Se for pela metade é melhor nem se entregar Eu pensei que tudo fosse verdade Até a aliança de noivado eu comprei E agora a minha felicidade Foi por água abaixo e o culpado fui eu Não mereceu meu valor Eu tava cego de amor E quando eu fui enxergar Já era tarde demais Eu confiei em você Em tudo que me falou Perfeito em prometer Mas na hora de cumprir falhou André Moreno E banda clichê Todo amor precisa de confiança No relacionamento não pode faltar Se você confia é porque ama Se for pela metade é melhor nem se entregar Eu pensei que tudo fosse verdade Até a aliança de noivado Até a aliança de noivado eu comprei Confiei em você Confiei em você Confiei em você Em tudo que me falou Perfeito em prometer Mas na hora de cumprir falhou